Meu caro Oscar Roberto Godoy, e o ano começou fervilhante também na arbitragem. O senhor Gutenberg de Paula Coelho foi preterido, foi retirado do quadro da FIFA e esculhambou todo mundo, abandonou a arbitragem, disse que chamou o Sérgio Corrêa de mariquinha, corrupto, e qual foi a outra coisa, Vandani? Entre tantas. Entre tantas, mas mais quantas. Mariquinha e corrupto, ele ficou bravo. Não sei se ficou mais bravo com o mariquinha, mais bravo com o corrupto, ele ficou bravo. Quem ficou bravo? O Sérgio, diz o Sérgio Corrêa que ficou, saiu uma nota lá no site da CBS. E aí, meu caro Godoy, o Gutenberg exagerou, a coisa é por aí mesmo, o que está acontecendo? Se o Sálvio resolver falar, já encerrou a carreira, de uma maneira, sacanearam o Sálvio, aí ele encerrou a carreira. Se o Simon resolver falar, mas agora ele vai ser comentarista, então é difícil falar, até porque ele pode ser, lá na frente tem a pretensão de ser diretor de comandar arbitragem no Brasil. Se o Abade, que também encerrou a carreira, resolver contar o que aconteceu naquele jogo, Palmeiras e Corinthians, que anularam o gol do Teves. Se a Ana Paula, que era assistente daquele jogo, resolver falar. Se o Evandro Silveira, que também já encerrou a carreira, está lá em Ribeirão Preto, resolver falar que era o outro assistente daquele jogo, eu acho que o Ricardo Teixeira teria um pouquinho de coragem para mexer no comando da arbitragem. Porque se, e eu estou na Índia, eu estou, vai fazer um ano aqui na Gazeta, mas eu estou, desde o início que o Sérgio Corrêa começou a comandar alguma coisa de arbitragem, primeiro o sindicato aqui em São Paulo, depois foi participar da comissão de arbitragem, eu falo, se os caras querem fazer um trabalho sério com a arbitragem, querem seriedade na arbitragem, o Sérgio Corrêa não pode estar no meio. O Sérgio Corrêa não pode estar no meio. Mas como os dirigentes aceitam, porque interessa aos dirigentes também, esse jogo todo, esses benefícios todos, parabéns ao Gutenberg por ter tido coragem de falar. Infelizmente os árbitros só podem falar quando param. E tomara que tenham atitude aí, principalmente aqueles dirigentes que queiram que o torcedor não seja enganado, que o torcedor não seja enganado, tem código de defesa do torcedor e tal, que o Ministério Público apure, tome alguma atitude, para acabar com a sacanagem na arbitragem brasileira. O árbitro é usado como moeda de troca de interesse dos dirigentes que comandam e daqueles que são comandados. O árbitro é usado como moeda de troca. Troca do voto, troca do apoio. Por exemplo, me dá um exemplo mais claro disso aí. Eu quero um árbitro que tenha um comportamento caseiro no meu jogo. E vai o árbitro que tem determinado comportamento. Então eu quero fulano no meu jogo. Eles fazem o sorteio de uma maneira que acaba dando aquele árbitro ou um árbitro sempre com o perfil deles. Os dirigentes opinam, indica três árbitros que você gostaria nos seus jogos, e aí indica três árbitros, um deles vai apitar o jogo. Então esse sorteio aí é um sorteio para enganar o torcedor e legalizar a sacanagem. Tristeza muito grande para a gente o Marco Pará. E quem deu a notícia do encerramento da carreira do Marco foi exatamente o nosso querido amigo César Sampaio, hoje homem de futebol do Palmeiras. Cara, tenho certeza que você ficou muito triste de dar essa notícia. Um dos momentos difíceis aí da minha iniciante, podemos dizer assim, carreira de gestor num grande clube, até um clube onde eu tenho toda a identificação. E é difícil até, eu ainda estou sob efeito aí da matéria, porque a gente viveu um tempo juntos, né? E acho que pela autenticidade do Marcos, pela pureza, né? Um cara sempre muito sincero, um cara pouco político, né? 100% coração, às vezes mal entendido por isso. E como atleta, como homem, como amigo, acho que a gente só tem a agradecer tudo que ele fez, né? Pelo Palmeiras, pelo país. Acho que grande parte aí da valorização da última conquista nossa, né? Ele teve uma participação direta. Então, boa sorte, seja bem-vindo ao clube. Ele vai continuar no Palmeiras? Ele tem um contrato conosco, né? Na... De gestão. Aí precisamos definir se vai ser na parte administrativa, que eu acho pouco provável ver o Marcos dentro do escritório, com reuniões. Acho que ele tem mais um perfil da parte esportiva. Acho que o Palmeiras tem um produto aí interessante, né? Com relação a marketing. Eu vejo, assim, também uma parte grande da identidade do Palmeiras ser recuperada. Ele é um cara que pode trabalhar e nos ajudar muito. Então, acho que primeiro ele tem dois meses, né? Até de direito, de descanso. E aí, voltando, a gente ficou de conversar qual vai ser a participação dele. O São Paulo consegue se imaginar sem o Rogério Senna e a Roberto? Não, eu inicialmente ainda não consigo. É muito triste ver um jogador, um ídolo como o Marcos, se aposentar. É triste para o futebol. E, infelizmente, com a vivência que nós estamos tendo aí, acho que o César depois pode testemunhar isso também, com a presença cada vez mais forte dos agentes, empresários, terceiros no meio, dificilmente jogadores vão cumprir longos períodos no mesmo clube. Como eles cada vez ganham mais na transferência entre um clube e outro, isso acaba sendo uma exceção. E se você perguntar, hoje existem empresários aí que são mais estrelas do que jogadores. Sem dúvida. Ninguém sabe quem é. Você nunca viu o empresário do Rogério Senna dar uma entrevista, nem sei se o Marcos tem empresário. E sempre fez bons contratos, sempre teve uma relação com o Palmeiras, tanto que tem esse novo contrato. Mas hoje, infelizmente, os jovens, desde os 14, 15 anos, os empresários já estão aliciando e cada vez fazendo-os trocar mais de clube. Aliciando é o termo? Aliciando. Até porque o aliciamento não é nem no menor, é na própria família. Porque o negócio de beijar distintivo é uma das maiores hipocrisias da história do futebol mundial. Veste a camisa e beija distintivo. Eu já vi cada beijo falso que eu vou dizer uma coisa para você. De Judas, né? De Judas. Outra coisa, outra coisa. Jogador, quando manifesta interesse de ir embora, como fez o Dagoberto. E o São Paulo, na minha opinião, erroneamente empurrou com a barriga. Deveria ter liberado ele há muito tempo. O corpo dele estava no Morumbi e o cérebro estava num lugar bem distante. Kleber, o Palmeiras cometeu a mesma falha. Da mesma maneira. Montilho, do Cruzeiro, não tem mais relação. Não tem mais relação. Vai ficar com o cadáver lá. Se ficar com o Montilho, vai ficar com o cadáver lá. Bom, Montilho interessa para o São Paulo. Essa é a verdade. Nós vamos debater esse tema aqui. Eu só queria concluir o quarto. Paulo Henrique Ganso. Porque eu falei do Corinthians, falei do São Paulo, falei do Palmeiras. Não podia deixar de falar do Santos. Paulo Henrique Ganso. Mas agora eu acho que a coisa é mútuo. Paulo Henrique Ganso. O Santos também quer vender o Ganso. É isso, está vendo? Já devia ter... Ele não vai pegar o preço que queria. Já devia ter vendido há muito tempo. A cabeça dele não estava na Vila Belmiro. Há muito tempo. Perdeu um dinheirão com ele. Não vendeu na hora certa. Então, Flávio, não tem santo nessa história. O que a gente tem de informação é que a proposta do São Paulo para o Cruzeiro, dentro daquilo que você falou, agora com o Vanderlei, a proposta do São Paulo para o Cruzeiro é melhor do que a proposta do Corinthians para o Cruzeiro. No entanto, o salário oferecido para o Montilho pelo Corinthians seria melhor do que aquele oferecido pelo São Paulo. Está por aí o impasse? É, a gente nem fala de nomes e de contratações. O Vanderlei sabe como que eu... Desde que eu assumi o futebol, como a gente trata esses assuntos. O Montilho a gente acabou se manifestando, porque o próprio presidente do Cruzeiro falou do interesse do São Paulo, das reuniões que nós tivemos, etc. Mas o Montilho, desde o meado do segundo semestre, nós já tínhamos interesse. Tivemos vários encontros com o Dimas, falei com o Zezé Perrella e também com a nova diretoria. Estive em Atibaia duas vezes, falando lá com o Dimas, tratando desses assuntos. E fizemos uma oferta, pedimos autorização para fazer uma conversa com o jogador. O Cruzeiro falou que poderia, mas que não saberia ainda. Havia uma certa divergência. Gente dentro do Cruzeiro queria efetivar a venda e gente não. Então eles queriam que fosse feita uma oferta. Eu me reuni com o empresário do jogador. Nós nos acertamos na questão salarial. E eu fiz a oferta para o Corinthians dentro do pacote. Porque para nós, dentro de São Paulo, nós temos um orçamento e temos que somar aquilo que vai se gastar com o jogador e o que vai se gastar com o clube que detém os direitos econômicos. E fizemos a oferta ao Cruzeiro. E a oferta foi negada. O proprietário do bem não quer vender o bem. O Montijo até acertou. Nós havíamos acertado. Só que o Cruzeiro não. Segundo o Montijo até o Corinthians, havia especulação do Corinthians, mas até aquele momento não havia nenhuma proposta concreta do Corinthians. E depois da recusa do Cruzeiro, de que não venderia, e ainda colocou um valor para se efetivar a venda, que estava totalmente fora do nosso... Nós demos a negociação por encerrado e assim está.